Bom dia a todos e a todas, em especial aos eminentes pares Embagador Vicente e Embagador Gervásio, que hoje compõem a nossa Câmara em substituição ao Embagador Zé Luiz, com ausência justificada. Cumprimento também ao doutor Cris Amústio, os advogados, os senhores servidores e todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Submeto inicialmente ao abrir a sessão da vigésima sessão presencial ordinária da segunda Câmara Criminal, a ata da sessão anterior, aprovado. Então nós temos um pedido de preferência, não é isso? É o terceiro da pauta, é o 0816303372022, da minha relatoria... Legenda Adriana Zanotto 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 nos termos do voto, o embargador relatou, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares estabelecidas no artigo 3.19.6.145 e 9 do CPP de acordo com o entendimento do Ministério do Porto. Agradeço ao doutor Rodolfo desejando um bom dia e dizer mais uma vez que é um prazer enorme estar sempre reencontrando. É sempre meu, doutor Ronaldo. Bom dia para todos. O próximo é o último da pauta. É o segundo Anunciamos é o HC 080 5619 2023 paciente Maria Onésia Santos Silva impetorante Francisco Reis Lima Júnior AB Maranhão 22.168 impetada a juíza direito da primeira vara da comarca de Coruatá incidência tipo 33 e 35 da lei 11.348 da relatoria do eminente do embargador Vicente de Castro com a palavra o advogado para sustentação oral pelo prazo regimental devendo declinar nome o AB para fim de registro Bom dia excelências vossas excelências me ouvem estamos ouvindo acho que não estou a câmera que não está vossas excelências não estou me ouvindo mas eu estou ouvindo vossas excelências Francisco Reis Lima Júnior OAB Maranhão 22.168 Excelências primeiramente bom dia a todos cumprimento ao eminente presidente desta colenda segunda câmara criminal na qual eu estendo meus cumprimentos ao desembargador Gervasio Santos e ao eminente desembargador relator cumprimento doutor procurador de justiça doutor Cristian Muth Mendes França aos eventuários da justiça maranhense aos ilustres advogados e advogadas aqui presentes pois bem excelência que trata-se de um habeas corpus que visa sustar os efeitos de um decreto prisional proferido pelo juiz da primeira vara da comarca de Coruatá ocorre excelência que que a prisão foi decretada em um suposto contexto de revelia a ação penal iniciou-se em meados de 2019 e a audiência de instrução e julgamento só foi designada para o ano de 2023 no dia 2 do 2 de 2023 a paciente ela tem advogado tinha advogado constituído neste processo ela foi citada desse processo o advogado apresentou a sua resposta à acusação ocorre excelência que na audiência o advogado devidamente intimado não compareceu na audiência o oficial de justiça então se deslocou até a residência da paciente para intimá-la dessa audiência e não a encontrou nesse dia e aqui excelência houve uma falha técnica por parte do advogado que habilitado no processo não comunicou a paciente referente a esta audiência de instrução e julgamento o oficial de justiça foi uma única vez na residência da paciente e não a encontrou e quando da audiência o juízo ao verificar o próprio juízo da comarca de Corotá ao verificar que a paciente estava desassistida mandou os autos para a defensoria pública fixou uma multa no advogado no valor de 10 salários mínimos comunicou a ordem dos advogados do Brasil porque o advogado não tinha comunicado a paciente referente a audiência de instrução só que essa carga esse ônibus recaiu sobre a paciente que teve a sua prisão decretada em um contexto de revelia mas houve uma falha técnica do advogado de não ter comunicado e aqui a Celeste ela não é reverta tendo em vista que ela todos os atos processuais ela compareceu ela apresentou resposta à acusação por advogado habilitado então demonstra que em nenhum momento ela tentou se furtar a aplicação da lei penal muito pelo contrário ela procurou todos os meios no sentido de apresentar a sua defesa mas como repito o processo iniciou em 2019 a audiência só foi marcada a audiência de instrução só foi marcada três anos após o que demonstra a Celeste portanto que não existe revelia que também a Celeste ressaltou que ela nunca mudou de endereço e a paciente vem sofrendo com problemas de saúde tendo em vista que ela foi submetida a uma cirurgia de esterectomia tendo em vista que ela foi diagnosticada com miomatose uterina e ela só foi a Celeste submetida a uma cirurgia um mês após é verdade mas um ano nós juntamos documentos médicos laudos médicos de um ano atrás de 2022 que comprova o histórico da paciente que ela vem sofrendo com problemas de saúde é uma mulher que possui 55 anos de idade portanto ela foi submetida a essa cirurgia e aqui a Celeste nenhum tipo de demagogia seria muito estranho a paciente até porque não tem uma bola de cristal para imaginar qual o dia que o oficial de justiça iria na sua residência ultrapassado três anos e mais a Celeste quando se constitui um advogado espera-se que o advogado faça a sua defesa técnica e a paciente faria sua autodefesa portanto houve um equívoco aqui por parte do advogado de não ter comunicado e a própria autoridade coatora puniu através de fixação de multa e comunicou a ordem dos advogados do Brasil referente a isso e aqui eminente relator é bom de se pontuar a vossa excelência muito experiente pediu informações à autoridade coatora para saber qual foi o fato que surgiu ultrapassado três anos que justificasse essa decretação da prisão cautelar e a própria autoridade coatora informou nós não temos absolutamente nada a prestar ou seja se existisse algum fato novo que acontecesse durante a audiência de instrução certamente a própria autoridade coatora iria lhe informar o que acontece é que não houve nenhuma alteração pática o único fato que levou a decretação da prisão preventiva só foi o único e exclusivamente a suposta reveria por um oficial de justiça não ter localizado é de se ressaltar excelência quanto a questão do interrogatório o interrogatório ele é um meio de defesa é o dia do acusado na corte e aqui excelência é de se ressaltar que o interrogatório como um meio de defesa não incumbe ao juízo decretar a prisão preventiva para forçar o interrogatório até porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADCs 395 e 444 declarou não recepcionado o artigo 260 que permitia a condução de baixo de vara e aqui excelência o que acontece foi que como a paciente não compareceu àquele ato processual decretou-se a prisão cautelar de uma forma oblíqua forçar o comparecimento ao ato processual portanto e aqui verifica-se portanto que o não comparecimento não foi por motivos de tentar se furtar ou não comparecer ao ato ou algo do tipo até porque o advogado no dia seguinte saiu do processo e o próprio juízo o advertiu dessa forma portanto excelência nesse caso específico o que a decretação da prisão preventiva foi com base no artigo 367 o que diz o artigo 367 excelência o artigo 367 diz que o não comparecimento o juízo pode prosseguir e remeter os autos por exemplo para a defensoria pública tendo em vista que não configura o artigo 366 o artigo 366 diz que não sendo citada o que o que o caso aqui não é o caso ela foi citada e compareceu a todos os atos e apresentou a sua defesa portanto excelência é de se ressaltar quanto a questão das medidas cautelares diversas da prisão essa é a regra do ordenamento jurídico brasileiro através das leis 12.413 da lei 13.964 que alterou o código de processo penal o que demonstra a excepcionalidade das prisões preventivas tendo em vista que é a última raça da extrema raça é o último suspiro a ser adotada no Estado Democrático de Direito tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal ao julgar o sistema prisional declarou o estado de coisas inconstitucional tendo em vista que nós temos uma das maiores populações carcerárias mundiais inclusive o eminente desembargador Donald Maciel está à frente de uma inovação perante o Tribunal de Justiça que demonstra a questão das vagas no sistema prisional brasileiro no sentido de desafogar porque o sistema prisional foi declarado em constitucional não está de coisa imporcional pela própria Suprema Corte portanto excelência a defesa entende que as medidas cautelares no caso são benéficas e atendem a finalidade do comparecimento a todos os atos processuais e a defesa que se compromete com o eminente relator com vossas excelências e cumpre todas as determinações impostas por vossas excelências então excelência defesa requer o conhecimento e concessão do presente aberto no sentido de substituir o decreto prisional por medidas cautelares diversas da prisão é o que se requer senhor muito obrigado agradeço a vossa excelência parabenizando pela sentação oral como se manifesta o ministério público doutor Kuzamute mantém o parecer sim presidente mantém o parecer pela denegação da ordem agradeço a vossa excelência com a palavra do eminente demagador relator senhor presidente demagador Zé Forrasso o caso aqui diz respeito a tráfico de drogas e associação para o tráfico a paciente na ação penal que responde perante a comarca de Corotá teve concedido em seu favor aliás ela foi ela ela nessa ação penal foi decretada contra ela uma prisão cautelar logo depois o juiz revogou essa prisão sob o compromisso dela informar ao juízo processante eventual mudança de endereço então ainda no curso da ação o juiz designou data para a audiência de instrução e julgamento e o oficial de justiça quando foi intimá-la para essa audiência não a encontrou no endereço que consta nos autos e fez constar na certidão que ela mudou de residência então em razão disso é que o juiz deferindo o requerimento do Ministério Público decretou novamente a prisão preventiva da paciente é preciso registrar que ela está em liberdade agora ela já respondeu a uma outra ação penal aqui na comarca de São Luís sofreu uma condenação de 5 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas sentença já transitada e julgada e responde a uma outra na comarca de Coroatá sob a imputação da prática do crime de uso de documento falso artigo 304 do Código Penal então em razão principalmente da condição dela de foragida e de não ter cumprido no compromisso de informar ao juízo eventual mudança de endereço é que houve a decretação da sua prisão preventiva eu não vejo razão para entender de modo contrário por isso na linha de entendimento do Ministério Público que eu estou dando a grande obra agradeço a vossa excelência como voto também desembargador Gervásio senhor presidente senhor desembargador Vicente eu tive o cuidado de examinar o processo eu realmente tenho uma visão um pouco mais garantista libertária do que aqueles que tem mais experiência no crime do que eu tenho o que eu constatei de fato ela responde a três ações criminais uma por tráfico e associação ao tráfico outra por documento falso e uma terceira ação na qual nessa terceira ação ela já está em fase de execução como bem assinalou o relator tem uma que o embargador me permita foi extinta a punibilidade foi reconhecida a extinta a punibilidade ela responde ela está no processo de execução junto a segunda vara das execuções penais bem nessa nessa execução penal que está na segunda vara das execuções penais ali veja veja a situação me parece aqui então ela ela responde lá em Corotá e responde aqui lá em Corotá quando ela foi presa um bem relatou o barril do Vicente ela depois teve a sua liberdade concedida mediante as calculações entre as quais naturalmente a não modificação de endereço mas ela aqui em São Luís ela responde lá e aqui em São Luís no cumprimento da pena em regime aberto junto a segunda vara de execução penal ela ali na execução ela disse seguinte olha para o cumprimento da pena uma das exigências do cumprimento da pena da vara aqui de execução penal em 2022 quando ela foi posta em regime aberto que é justamente informar o endereço da execução e ela assim o fez está lá no processo do Seul então localizado na rua 6 de setembro número 54 Vida São Luís Maranhão na residência da filha por bem nos autos da execução penal ela disse o seguinte como ela precisava de fato precisava se submeter a uma a uma cirurgia que aconteceu somente em março a audiência de 22 é de fevereiro a cirurgia aconteceu em março ela então comunica ao advogado que precisava voltar para Peritoró que é o distrito da culpa dessa ação que ela responde lá em Corotão e aí efetivamente ela requeriu no dia ela foi ela foi ela se apresentou na vara da execução penal aqui em São Luís da segunda vara no dia 25 de janeiro de 2000 e 23 e requereu no juízo da execução a transferência da execução para Corotão informando o endereço lá em Corotão né então eu quero crer que de fato a a sustentação da defesa de que houve uma falha técnica porque ora se ele comunicou aqui na execução né deixou ele comunicar lá lá em Corotão ou seja ela tinha que vir para cá para a execução veio aí pediu a comunicou aqui a transferência para Corotão e não comunicou em Corotão que veio para cá para cumprir a execução da segunda vara da execução então de fato houve aí eu diria uma falta de atenção da defesa excelente só uma questão de ordem eu gostaria de continuar votando perfeito perfeito então assim de fato houve aí talvez uma falta de cautela da defesa né e aí o que que me chama atenção eu peço peço até desculpas né pela o que me chama atenção de fato designada a audiência para fevereiro em Corotão ela não comparece à medida em que na medida em que havia ali uma uma cautelar que era obrigatoriedade de comparecer a todos os atos o Ministério Público e a audiência vai e já quer e o juiz então volta a decretar decretar a prisão então assim a princípio né tanto o Ministério Público quanto o magistrado a cor eles agiram de forma celosa evidentemente não havia o comparecimento havia aquela cautelar não compareceu então é a declaração mas todos esses fatos me parece nesse primeiro momento esclarecidos né me parece esclarecidos ou seja ela está no município de peritoral então me parece que aqui é se nós ao concedermos a ordem e restabelecermos as cautelares né e que ela comunicou ela comunicou ou seja no sistema de justiça há uma comunicação pode ser que tenha sido aqui em São Luís e não lá em Corotá e o advogado só comunicou aqui e não comunicou lá enfim há uma mas na essência houve uma comunicação para o juízo aqui e não de lá né enfim além disso além disso né além disso há que se considerar o seguinte que essa cautelada não foi cumprida na visão pela falta de comunicação mas o próprio superior tribunal de justiça ele tem de alguma maneira né em circunstâncias em que não haja o comparecimento ou seja é claro que sem a ausência sem a ausência da de cautelado mas que não haja o comparecimento a uma ausência por si só não é suficiente para a decretação da prisão e no caso específico basicamente a motivação quando se olha o decreto prisional a motivação foi essa então me parece aqui né assim não se trata de alguém primário é bem verdade não se trata de uma situação de um crime que seja usual assim a imputação que corre é uma imputação de tráfico e associação é bem verdade agora é bem verdade também que nós não podemos deixar de considerar que de certa maneira houve aí não houve uma fé houve uma boa fé então eu pedi todas as venhas e aí me curvando ao fato de que realmente eu sou eu sou eu não tenho a experiência dos senhores na área criminal mas em todo o fato eu estou contrariamente ao parecer do Ministério Público e a própria ao próprio voto do relator eu estou adotando aqui os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que situações como tais não seria por si só suficiente para a decretação eu estou concedendo a ordem e sempre lembrando o seguinte eu tenho eu tenho eu gosto de números eu gosto de uma coisa que que eu faço eu gosto de números o que eu percebo né assim nesses 14 meses de de câmara criminal o que eu percebo é que eu posso contar alguns dedos tá assim as seis comarcas com maior número de habeas corpus naturalmente são isso está no meio porque é a maior comarca né mas depois não é imperatriz não depois não é imperatriz depois é coratá bacabal timon cantanete são os eles não é nem nem ribamá é ribamá tá no contexto de São Luís mas é isso ou seja é assim há uma visão mais punitivista ali dessas né dessas dessas que também eu respeito eu não eu não entro nessa nessa seara decisão judicial pra mim posição pessoal de cada de cada jogador pra mim é sacrado então eu pedi todas as vezes e aqui não não há um erro há apenas uma visão de quem de quem talvez não tenha tanta experiência na área criminal a respeito do assunto mas eu eu estou concedendo agradeço a vossa excelência eminentes pares é não com as anotações feitas pereminentes barradores de avalos que teve a preocupação como sempre de inclusive e no processo do seu de execução e ter verificado essa essa comunicação ao juízo da execução inclusive tendo pedido pra cumprir a sua pena na comarca de Coruatá eu eu escareço que não fiz essa pesquisa mas vossa excelência fez e traz esse escarecimento pra antes eu já tinha discutido com a minha assessoria o que eu entendo o seguinte eu já vi muita muito decreto de prisão sustentado na ausência do acusado para um ato processual eu sei quem tem entendimento da jurisprudência inclusive do do Supremo Tribunal Federal que quando se é concedido uma liberdade com as condições de comparecimento a ato processual e deixa de comparecer o juiz está autorizado a decretar prisão preventiva que foi o que ocorreu mas eu tenho pra mim o seguinte no processo penal democrático condicional é dever o direito do acusado comparecer ao ato processual o 367 do código processo penal ele dá a solução pra aquele que depois de citado muda de endereço sem comunicar o juízo qual é a consequência é a continuação dos atos processuais sem a presença do acusado bom entendeu o juízo de origem que o fato dele não ter comparecido ao ato processual poderia levar a conclusão que estaria se furtando a aplicação da lei penal e por esse motivo teria fundamentos para o decreto de prisão preventiva mas eu tenho também dentro quando entrou em vigor a lei 2403 de 2001 que trouxe outras alternativas ao juízo antigamente nós só tínhamos prisão ou liberdade hoje trouxe várias cautelares e ali se nós observarmos tem uma escala se nós temos a última raça que é a prisão nós temos a primeira raça que é comparecimento periódico não deixar o distrito de apuração da culpa e vai seguindo depois não manter relação com outros acusados recolhimento noturno vamos ver que vai vendo que tem uma escala até a última a última escala que é o decreto de prisão aqui antes da observação feita pelo desembargador Gevajo eu vinha com o entendimento de que nós deveríamos agravar as cautelares agravar as cautelares não a última raça não a prisão mas agravar até mesmo quando ela já respondeu outras ações penais para que a gente tivesse um olhar mais de perto eu acho que nesse sentido evidentemente que talvez tenha complementado mas colocar inclusive tornozeleira eletrônica exatamente é o que eu penso que nós deveríamos agravar colocando recolhimento noturno e tornozeleira eletrônica esse é o meu entendimento porque ela deixou de comparecer embora tenha colocado para o desembargador que ela fez essa comunicação ao juízo da execução não fez lá em Coratá mas pelo fato de ele já responder outras ações penais eu não iria ao ao extremo da prisão então meu voto é no sentido e vossa excelência já está também dizendo que me acompanha seria no sentido de nós reestabelecermos a liberdade não reestabelecermos não determinamos o contra-mandado de prisão mas com a fixação de outras medidas cautelares as que já tinham comparecimento periódico não deixar o distrito de apuração da culpa sem prévia comunicação juízo e além disso recolhimento noturno e também a vigilância com monitoramento eletrônico é como eu vou pedindo humildemente vem ao nobre desembargador relator eu só preciso registrar que essas informações prestadas pelo eminente Valdon Gervasio embora sejam de inquestionável veracidade não constam dos autos e nem 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 nos autos do habeas corpus tampouco nos autos da ação penal aqui ela responde lá em Corotá tanto é que o advogado é de fato não consta do seu pois é que quando eu faço como o habeas corpus é uma matéria que posso conhecer de ofício eu faço sempre quando trata de habeas corpus uma visão e em razão disso é que eu ainda mantenho o meu voto de denegação da ordem agradeço vossa excelência proclamando o resultado da segunda câmara criminal por maioria conheceu e concedeu a ordem para estabelecer não para determinar o contramandado de prisão substituindo a medida cautelar extrema por outras medidas cautelares as já existentes e acrescentando recolhimento noturno e monitoramento eletrônico em desacordo com o voto do desembargador relator e também do parecer da procuradoria lavará o acordo o desembargador de evasco excelência vai levar a conta algo mais não então agradeço a todos principalmente ao eminente desembargador de evasco que veio nos brilhantar nos habilhantar nos habilhantar com sua presença que isso é é que é